Olha só que legal, gente, a nossa professora colocou fotos de a gente no negócio de Harry Potter. Melhor grupo, não é? Essa estátua é do século XIX, mas muito interessante. Quando eu estava preparando esse passeio de Harry Potter, eu lembrei que o Ricardo Coração de Leão foi feito prisioneiro de Saladín, que era o governante muçulmano de Jerusalém e foi acusado da bruxaria, de bruxaria, Ricardo Coração de Leão. Mas Ricardo Coração de Leão era o rei da Inglaterra e os ingleses pagaram o resgate, era gasto de dinheiro e ele foi deixado pela Saladín, mas tinha esse incidente na vida dele. O Uncle Tiago chamou, chamou a galera. Que respeito tem o Uncle Tiago, velho. Falei 1h20 aqui na estação, só estou eu e ela. Agora tem que cobrar o pessoal que a maquinária está saindo aqui, ó. Ó, calma, 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 estamos indo. Eles estão com a guia oficial, pode deixar a caminhota com eles? Eu não sei. Ó. Tá. Não. Eu fui traído. Eu não tenho moral aqui. Eu fui traído. Eu não queria falar nada, mas tá todo mundo molhado. Aí a gente tomou uma chuva. Você é louco, cara. A gente tava tirando foto lá na abadinha de Westminster e aí começou a chover a maior chuva da história. E aí todo mundo ficou embaixo no guarda-chuva. Tá todo mundo molhado. Nossa. E eu já me apaixonei umas cinco vezes. Gente, eu e o Ti voltamos. E aí voltamos pro Convent Garden, que a gente vai comer no Flatiron. Nossa, de novo os viciados no Flatiron. De novo os viciados no Flatiron. E depois a gente vai assistir o Rei Leão aqui em Londres. A gente tá meio animado, né amor? Muito, muito, muito. É, é assim, tá chegando o final do rolê. Sim. Tá todo mundo claramente muito cansado, mas tô muito feliz, né? Agora é curtir os últimos dias. Exato. Que vão ser mais calminhos e aproveitar, né? Isso, curtir os últimos momentos. E amanhã é o último dia aqui em Londres. A gente vai pra Richmond. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ah, se não choveu, nossa. É. E vai ter uma festinha de despedida que a Camila vai fazer pra gente. Eu vou mostrando pra vocês. Mas é isso. Eu tava com dúvida se era realmente o Rei Leão aqui, mas aparentemente... Acho que é. Um rolezinho bom, agora um dentezinho nosso, né amor? É, eu e você. Acabamos comendo um shake-shake, nossa senhora. E logo depois vamos assistir o Rei Leão no Stalls. Olha, Stalls. Ó, Royal & Stalls. É Realeza e Stalls. Aqui, ó. Que chique. Curiosamente, eu falei, amor, grava pro seu vlog. Ela falou, eu já gravei. Eu falei, eu não lembro de ter aparecido. Em que momento? Eu tava no banheiro abrindo minha pipoca. A gente tem a teoria que ela tá murcha. Abre aí e prova pra gente saber. Se ela não tiver murcha, eu sou uma geladeira. Não vai tá murcha. Certeza. Isso vai. Não. Não. Não tá crocante. Hum, boa, hein? Uma geladeirinha linda. Eu já vi Rei Leão, gente. Eu sei que vai passar um negócio aqui do meu lado. Por isso que eu escolhi esse lugar aqui. Mas vai ter um gostinho diferente, porque a gente tá em Londres, então... É, com certeza. É um elefante mais, né... Robusto, né? Mais britânico. Joga. E é isso! Bom dia, Londres. Bom dia, Londres. Bom dia, Londres. Então, ó. Pegar o ônibus em Londres é chique. Queria dizer isso, né? Ontem tá um bom temporal, né? Aí Lala passou o ônibus vermelho. Aí você fala, ok, acho que eu consigo suportar. A gente tá indo pra escola hoje, porque ontem a gente assistiu o Rei Leão juntos. E eu dormi na casa do Ti. Sim. Eu dormi na casa do Ti e a gente tá indo pra escola agora. Minha casa, cê é doida. Uma das ofendeiras, número 7. Eu achei que a gente ia chegar atrasado e a gente acordou bem mais linda. Mas, ó, vamos chegar uma hora aqui na escola. É. A gente toma um cafezinho, né? Bem tomado. Sim. E é isso. Sente a vibe. O lounge tá pro gente. Essa é a Miriam. Olá. Oi. Essa é a Yuri. E essa é a Aijin. Aqui. E essa é a Zed. Não, eu não vou postar, vou mostrar no vlog. Pode ser? Eu como ela é brava? Aham. Não poste. Olha só, gente, o que a Camila fez pra gente de despedida. Tem até Haribo. O que é Haribo? É, a concorrente da Fini. Ah, é? Better than Fini. Yeah. Oh, tem até champanhe. Tem. Yeah. Rosa. Because it's the last day. Eu quero agradecer de novo e mais uma vez. E eu queria que vocês soubessem quanto isso daqui, tudo isso daqui, significa na minha vida. Parece apenas um negócio, um trabalho, mas eu queria que vocês soubessem que isso é todo o meu coração. E a minha paixão por muitos anos. Mesmo com os estresses, mesmo me parecendo brava, é a maior parte do tempo. Eu acho que isso faz parte da braveza, é uma preocupação em querer fazer o meu melhor pra vocês. E querer que tudo saia dentro do previsto e não decepcionar nenhum de vocês com o sonho de vocês. Por isso peço desculpas se sentiram alguma falta de suporte da minha parte. E a chuva realmente eu não consigo controlar. Aqui as pessoas se conectam de formas muito diferentes. Todos pela mesma paixão, todos pelo mesmo objetivo. E todos os sonhos são bem parecidos. Mas todos são únicos de alguma forma. E que levam hoje um pouquinho do meu coração, consideração e admiração. Gratidão por cada um de vocês por confiarem em mim pra poder realizar esse sonho. Eu mais do que ninguém sei do que é ter esse sonho, literalmente esse sonho, frustrado. Então eu sei como é estar aí do outro lado. E como uma boa brasileira, me desculpem por qualquer coisa e obrigada por tudo. Você é madame? Sim. Você é uma madame? Obrigada, hein? Obrigada, hein? Viamos no Nandos. Miles has a request around. É? Jura mesmo? Essa foi a curiosidade da Isadora do One Direction pra vocês. Gente, chegamos em Richmond. Eu não tinha visto poupar isso aqui. Olha, tem um cota também. Uh! Trap. A gente tem que entrar naquele bequinho pra chegar. Vamos ver onde vamos sair. É diagonal. Sim! Tá reconhecendo? É o parque que a gente joga. Tem que ficar mais temático isso aqui. Sim. Vamos mais pra frente. Não, não. Nesse sentido aqui que eu falei. Ah, tá. Nesse sentido música. Vamos pra calçada? Uhum. Só pra gente não morrer atropelado. Ai, eu acho que é ali na frente, amor. É ali, ó. É ali na frente. Que incrível, gente. A gente tá no lugar da série. Meu Deus. O pub de Ted Lasso. Parecia que era essa, mas é essa aqui das bandeirinhas. Nossas roupas estão arrumadas já na mala. E a gente vai tentar arrumar isso amanhã. Porque a gente vai tomar banho e se arrumar. Mas vai dar tudo certo. Agora é dormir. A Nath tá terminando de se arrumar lá daquele lado. E eu já terminei de arrumar minhas coisas por aqui. Hoje a gente volta pro Brasil. Na verdade, a gente chega no Brasil amanhã. Acabou o nosso intercâmbio. O que você acha, Nath? Olha, sinceramente, eu tô feliz pra voltar pra casa. Porque eu estou cansada. Ah, eu também. Preciso da minha comida, da minha casa. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu estou triste. Porque eu amei Londres. Sim. Então eu tô nessa decisão. Nesse mix de sensações. É um mix de sensações mesmo. É muito legal passar o tempo com as pessoas. O nosso grupo é bem legal. Viajar em grupo nunca é fácil, assim. Num geral, a gente foi super bem, né? A gente foi, tipo, super tranquilo, assim, o grupo. Graças a Deus, a gente deu muita sorte com as acomodações. Os nossos hostes são super tranquilos. Então a gente não teve nenhum problema. Só a Nath que teve que comer um pão com... Um pão com vapaça, que eu amei, porque eu amo vapaça, mas a Nath não gosta. Mas ela comeu, né, Nath? Comi. Aí tá ótimo. Assim, a gente não veio pra passear. A gente veio pra estudar. Existem alguns pontos que eles são muito mais cansativos do que uma viagem normal. E isso é normal, porque a gente veio fazer um intercâmbio, obviamente. Então, você ter essa coisa de ter que acordar 6 horas da manhã, todo dia, pra chegar em casa, tipo, 10h30, 11h, e acordar de novo no outro dia, 6h30. É cansativo aqui em Londres, porque além disso, a gente passa o dia inteiro andando. Então, tipo, a gente vai pra escola, depois da escola a gente vai conhecer algum ponto turístico, ou a gente vai fazer algum tour, ou a gente vai fazer alguma coisa. Então é o dia inteiro andando, o dia inteiro. Mas, apesar disso, a gente conheceu muitos lugares, a gente pôde visitar muitos lugares. Eu acho que faltou muita coisa, porque foram 15 dias e não dá pra colocar tudo em 15 dias. Então, provavelmente, a gente vai ter que voltar em algum momento, de férias e tudo mais, pra ver o resto das coisas. Mas, no geral, a gente conseguiu ver a maioria das coisas aqui em Londres que a gente já tinha planejado pra ver. Mas é isso, foi muito gostoso, foi muito legal. E tem esse mix de você querer chegar em casa logo pra poder descansar finalmente. Porque, mesmo que a nossa acomodação seja tranquila, de casa de família, ainda assim tem uma coisa meio assim, tipo, de você achar que tá incomodando. Principalmente, acho que o piso da casa é muito diferente, né amiga? Sim. Então, tipo, a gente tá no terceiro andar aqui da casa, então se a gente se movimenta, ele faz barulho no piso. Porque a casa é diferente, né? É feita de um jeito diferente. Embora eles disseram pra gente que a gente pode tomar banho a hora que a gente quisesse, e secar o cabelo a hora que a gente quisesse e tal, por conta do barulho, ainda assim a gente fica um pouco incomodada com essa situação. Então, é muito louco, porque é um mix de sensações de... Quero chegar logo em casa pra descansar e também não queria, porque queria dormir na minha cama, sei lá. É uma vibe meio assim, sabe? Foi uma experiência muito diferente também fazer aula de inglês aqui. Além de conhecer, tipo, os pontos turísticos e vivenciar meio que o dia-a-dia londrino, foi bem gostoso. Chegando no Brasil, posso até contar mais pra vocês, mas hoje a gente já tá arrumando as malas, já estamos nos programando pra poder sair e ir pro aeroporto a gente vai sair às quatro com o transfer daqui de Londres e o nosso voo, acho que sai umas nove, nove e meia. E aí a gente vai chegar umas cinco e meia da manhã no domingo lá no Brasil. Vocês pensam que acabou? Não acabou! Olha o Gabriel ali! Olha esse aqui! E aí a gente tem que esperar a hora do transfer, né? Quatro horas. E que horas são? Uma e quatro da tarde. Não sei se a gente já tá indo de nervoso, eu acho. A gente veio pro centrinho daqui perto da casa de família, que a gente teve que trocar a casa de família, porque a nossa família ia viajar. E aí a gente foi pra casa do Gabriel. E aí a gente veio almoçar aqui no KFC, depois de andar muito. Aí a gente veio até o KFC, a gente já almoçou e a gente falou, pô, vamos liberar uma horinha, né? Aí vai ficar uma horinha lá, vai ficar... Depois dá tempo de voltar. Comemos rápido demais, né? Esse povo come rápido, gente. Comemos rápido demais uma hora agora. Só quatro horas que vai ter o nosso transfer. Tamo aqui homeless. Muito convidativo esse banco, inclusive. Ele tá com uma cara bem convidativa, ó. Vocês podem ver. Mas até agora, no problems. Só... Só alegria. Só alegria. E é isso. Beijo. 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 Beijo.